Sinistro O mundão tá girando Os loucos tão mais louco e o gatilho tá estralando Não tem vende pra malandro Que quer andar na linha Que acaba morrendo pela grama de farinha A rua tá sinistra Isso é pra nós todos Se não andar na linha acerta o babulho Fica doido O menor apetitoso não tem nada a perder Quando pega um pilantra Bota logo pra fuder na minha quebra de rolê Tando só ligado Pra não trombar de frente com pilantra Safado que dá uma de chegado Mas é um otário E eu já tô ligado No teus papai enfrouxado O mundão tá virado Tá tudo ao contrário Irmão matando irmão Os pilantra sossegados Favela tá tudo errado Vamos se unir A voz de o grito é mais forte Os pilantra vão cair Mensageiro tá aqui Sempre grito e nunca esfria Atitude até mais hora Aqui na periferia É só escorreria Na favela pode crer O mundão tá sinistro Bota a cara pra tu ver MC Marquinho aí Representa na missão Junto com o Joninha E Neto na função Tá ligado né irmão O sistema tá virado Aqui só entra louco E os otários saem voados Junto no Ibalo Tem que saber viver Se você sair da linha O bagulho vai foder Só sua família por você Se liga aí irmão O mundo tá sinistro Não meta a cara não Que covardia pros irmão Quebraram o garotão Aí Toninho vai na fé Ficar com Deus a reladão E quem quebrou foi vacinão Então se liga no que eu digo O tempo vai fechar Porque o mundo é sinistro Sinistro Tu se tromba com os fardados Ele já desce da viatura Todos ruriçados Não quer nem saber Se eu tô certo ou errado Se não gosta do meu jeito Vai me declarar finado Porra é foda chegado Não posso ser sossegado Tenho uma vida normal De um cara sem atraso Viver longe dos engravatados E dos puxa saco Que quer me tirar De otário Fora os outros Que atrasa Que mora na mesma parada E mesmo assim Se passa pra roubar Não é quebrado O futuro todo sabe Que aqui é bala E ninguém come nada De pilantra que tira a rapa Ele quer ser o cara E também vai parecer Mas vai parecer Não se queira pode crer Focado lá no chão Seu pilantra toma aí Aqui o mundo é sinistro Pode crer O pilantra quer tirar É melhor tu sim Toca a deixima Chega do palá Pra você não escutar Aquele ciclo é que pô Para e vir Querem me queimar Fumos a favor Fica esperto aí Que tudo tá sinistro Vários garotão se indo Pelas gama e pelos quilos Perdendo a vida Sexta equitativa É muito pouco baleado Parece uma guerra na síria E tem vários suicidas Mas tem vida bandida Pois é que bagulho louco Vida louca Louca a vida Liga no neto Na fita Que é pura adrenalina Junto com o Martinho Menta o rap Menta a rima Os garotão que me inspira Com sua força de vontade A nunca desistir E sempre ir pro combate Demorou fama e a vilagem Pode crer para somar Santa Lúcia Chega aí O neto vai rimar Vai dar suas ideias Para a favela Tamo junto O mundo semite Pode crer que é uma guerra Tamo junto favela Não vamos desistir Passa na TV Eu não quero ver Os meus irmãos ali Demorou Tô aqui Neto MC Contra a malícia Dos polícia Tipo assim A ti Peguei um resfriado Mas o mic tá na mão E o som já tá ligado Olha a neblina Fumaça pra cima Rap é minha sina Esse é meu clima Represento a esquina Represento os meus mano O erro do Serginho Foi achar que era malandro O som tá estralando A favela informada Zé Polvinho de butuca Eu não tô comendo nada Santa Lúcia é minha parada Vilagem tá no sangue MF tamo junto Tá fobada a gangue Tchau 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 Tchau